O que é que contém todas as ambulâncias da região autónoma da Madeira? Isto sem contar com o serviço que pode acompanhar da EMIR, que se assim for necessário acompanha e vai ao local, mas mesmo que não acompanhe e vá ao local, é a EMIR. A partir do momento em que tem um alerta, é por isso que funciona a EMIR, junto do local onde só tem os telefones do Serviço de Jornal de Proteção Civil, a partir do momento em que tem um alerta e que é feito por dois enfermeiros dessa mesma triagem, começa a acompanhar e a dar todas as instruções. Se for o caso, desloca-se ao local, se não for o caso, vai o doente direitinho para o hospital. Quando se trata de uma outra situação e quando o doente é acompanhado ou o doente é acompanhado ao centro ou ao hospital, vai o enfermeiro também acompanhar. Mas vou dizer resumidamente o que é que contém uma ambulância, que não vou chamar pelas iniciais como o Sr. Deputado aí disse, o que é que contém uma ambulância de socorro na região autónoma da Madeira? Tem vários tipos de macas, vários tipos de macas e vários tipos de cadeiras, de coletes para transporte das pessoas conforme for a situação. Tem oxigênio e grande parte delas duas garrafas de oxigênio. Tem desfibrilhador automático externo, todas têm, aliás, até os equipamentos têm. Tem aqui um desfibrilhador automático externo, aqui nesta mesma Assembleia. Tem monitor de sinais vitais. As ambulâncias têm um monitor de sinais vitais. Tem aspirador, tem aspirador que serve para, no caso de secreções, fazer secreções às vítimas. Tem malas de primeiros escorros. Tem equipamentos de imobilização para trauma e dos seus membros. Tem kit para partos, caso aconteça um parto dentro de uma ambulância. Tem medicamentos dentro da própria ambulância. Portanto, tem todos estes mesmos equipamentos que podem prestar socorro à vítima. Estão dentro das ambulâncias. E isto tem de vos falar naquilo que acompanha na EMIRE. Não sei se sabem, mas na EMIRE, por exemplo, já faz análises. O carro da EMIRE, junto de um outro tempo, faz análises. Sabe que faz uma ecografia também? São capazes de fazer uma ecografia? Também já faz uma ecografia. O carro da EMIRE. E isto são, é verdade, é verdade. Temos um nível e uma qualidade do nosso sistema de socorro na nossa região que não nos envergonha em nada. Pelo bem, pelo contrário. Muito obrigada.